Bom dia, vamos supor uma coisa meio lost, em que quatro marinheiros têm o seu barco naufragado e eles ficam à deriva. Três marinheiros um pouco mais antigos e um taifeiro, um que cuida da limpeza do barco, enfim. Nesse caso, os quatro estão à deriva, um pequeno barco, e sem expectativa nenhuma de pedir socorro. E aí, passa assim, quatro dias, eles começam a abrir as primeiras latas de comida, começam a... já estava racionando tudo, e aí começam a comer. Passa 17 dias, chega um desses camaradas e bebe água salgada, passa mal e morre. Sobram apenas três. Agora, dois marinheiros um pouco mais antigos e um taifeiro, sendo que esse taifeiro tem 17 anos, é um mais novo, ele é o que não tem pai, não tem nenhuma dependente, é um... ele era órfão, enfim, esse taifeiro não tem nada a perder. E aí, é... eles elegem, né, os dois no caso que sobraram, elegem que ele vai ser a comida, né? Por quê? Porque é melhor salvar duas pessoas do que morrer três. Esse que é o pensamento. De fato, conseguem... eles conseguem se salvar e um dia, a partir do café da manhã, quando eles estavam comendo o café da manhã, no caso do taifeiro, o resgate aparece e aí eles são... eles são retornados pra casa, retornam pra casa e são julgados. E aí, são julgados e condenados. Seria isso? Seria essa situação? Seria o assassinato ou o calibalismo moralmente repreensível? Então, esse é um caso real. Aconteceu no Atlântico Sul, em 1884, tive que colar. Um navio mionete e os passageiros, né, os tripulantes eram Thomas Dudley, que era o capitão, Edwin Stephens, Edmund Bux e a vítima, Richard Parker, de 17 anos. O que acontece? É uma discussão que está no livro do Michael Sandel. É um filósofo americano, moderno, recente. Tem vídeo no YouTube. Inclusive, esse caso está explicado em um vídeo YouTube. Coloca canibalismo, Michael Sandel, aí você consegue achar. E ele propõe a discussão sobre o utilitarismo, que é a ideia de você maximizar o bem-estar social, custo que custar. No caso, maximizando através da morte do marinheiro mais novo. Existem milhões de respostas para essa... se é moralmente repreensível ou não. Mas o que ele sustenta é que sim, que é moralmente repreensível. Porque não justifica abusar dos direitos e liberdades de uma pessoa, de forma tão intensa dessa forma, para um pensamento exclusivo de benefício geral, no caso. É uma ideia que ele apresenta duas objeções ao longo do texto, do livro, Justiça. E basicamente propõe outros exemplos. Por exemplo, valeria entregar um método de tortura a um terrorista que colocou uma bomba relógio, que pode implodir um prédio e matar milhares de pessoas. Enfim, algumas discussões... e é lógico que não existe uma resposta certa. Algumas discussões que fazem pensar sobre o saldo geral é o que importa. E aí apresentam duas objeções. A primeira é que o pensamento utilitarista, por si só, viola direitos fundamentais. Por exemplo, Grécia Antiga, em Roma, perdão, Coliseu jogava os cristãos aos leões, para entreter o público. Aquilo ali, aparentemente, pela ótica utilitarista, lógico que gera um benefício maior do que o sacrifício humano. Jogava os leões, a plateia se divertia, gerava renda com aquilo e matava um cristão, que basicamente era um profanador dos ideais romanos. Hoje eu não falei da bebida, porque é pilão, então não vale a pena. Uma outra ótica, uma outra objeção em relação ao utilitarismo, é que ele reduz as análises a uma moeda comum. Um caso que é exposto no livro, é o câncer de pulmão e seus benefícios. Era na República Tcheca, acho que, de uma ilustre tabagista, foi apresentado um estudo em que era bom para o governo que as pessoas fumassem. Por quê? As pessoas tinham câncer, morriam mais cedo e não usufruíam da saúde, enfim, morriam e não era um gasto, apresentavam um gasto. Então, fumiam bastante e não incomodam o governo. E uma das objeções ao utilitarismo é que foi prevista uma economia de, se eu não me engano, algum milhão por pessoa, que morria precocemente, que não gastava com... Eram idosos que impediam que fossem gastos com asilo, saúde pública, enfim, tiravam um estorbo da sociedade. E também, pela ótica utilitarista, deveria ser considerado como custo a felicidade que essa pessoa deixou de viver. Então, como é que não consegue reduzir o valor da vida, o custo da felicidade, enfim, a uma mesma moeda? Então, essa é uma grande crítica ao utilitarismo, que é proposto por Jeremy Bentham em 1871, se eu não me engano. Em 1871 não, perdão. Por esses anos aí. Não vou gravar o vídeo de novo porque a proposta não é essa. E aí, um passo à frente da evolução está em John Miller, que é uma evolução do utilitarismo, que na realidade questiona-se se ele realmente tem um pensamento utilitarista, porque ele começa a inserir alguns valores éticos e morais na análise do benefício. Então, o benefício não se justifica a qualquer custo. Ele era um liberal, John Miller, e pregava que devia ser respeitado as liberdades. E quando alguma liberdade era violada, se tinha que ver qual era o benefício realmente para a sociedade. Então, propõe já uma veia ética nessa análise utilitária, apesar de ser considerado um utilitarista. E uma das evoluções dos passos do utilitarismo de Jeremy Bentham que ele deu foi que, para Bentham, o prazer ou o desprazer, o benefício ou o custo é mensurável apenas com base no seu prolongamento durante o tempo. Se uma coisa, por exemplo, um idoso que morre de câncer poupou uns 30 anos de gastos públicos, e o prazer, e o Jeremy Bentham, e o John Miller, elege que podem haver nuances qualitativas entre o prazer. Então, ele reconhece que existem outros fatores que impactam na análise de um benefício em si. com essa ótica do John Miller, é capaz de fazer, é capaz de se ranquear o prazer de acordo com também a análise de qual a qualidade dele. E aí, no final desse texto, o Michael Sanders propõe uma crítica a esse pensamento, porque o John Miller propunha que o prazer é algo que seria mais prazeroso, algo que as pessoas concordassem que seja mais prazeroso e menos prazeroso ou menos benéfico alguma coisa que as pessoas concordassem menos. E aí ele propõe uma análise comparativa entre três situações. Hamlet, Shakespeare, Simpsons e uma luta lá que eu não me lembro o nome, que é um wrestling em que as pessoas tacam cadeira uma em cima da outra. E aí, obviamente, Simpsons ganhou. Não preciso nem mencionar porquê. E realmente, disparado na frente. Mas, qualitativamente, a crítica que Michael Sanders faz, Hamlet tem um valor intrínseco muito maior. Existem pequenos prazeres na vida, ou prazeres que a gente coloca em um grau inferior de preferência, porque é mais doloroso. É lógico que uma pessoa que vai assistir uma ópera é mais dolorosa que assistir um jogo de futebol. Principalmente, exceto se for o jogo do Vasco. Agora, é lógico que a maioria, o senso comum vai preferir Simpsons. E aí, a gente deve se orientar por isso, porque qual seria a longo prazo, né? Que é uma outra reflexão que ele propõe, que a análise tem que ser feita a longo prazo. Então, alguma eventual limitação de um direito em benefício geral a curto prazo não se justifica a longo prazo. A longo prazo, existem outras análises a serem feitas que são completamente diferentes do curto prazo. Por exemplo, curto prazo, ali na situação do barco, que o de 17 anos morreu, é lógico que o utilitarismo se justifica. Porra, salvou dois e morreu um só, ao invés de morrer três. A curto prazo se justifica, mas a longo prazo? E a longo prazo? Será que as pessoas não vão começar a matar justamente por achar que não é moralmente repreensível na situação casuística em si? Enfim, o que poderia promover? Aceitar moralmente o assassinato de uma pessoa? Não poderia dar margem para futuramente ou a longo prazo a sociedade começar a matar por outros motivos? Então, essa análise de homilha é interessante porque a longo prazo isso não se justificaria. A longo prazo, o bem comum seria as pessoas não se matarem, conviverem harmonicamente. Então, ele é um utilitarista com um pezinho lá, com valores éticos, morais e considera a justiça de uma forma mais humana, né? Então, é isso. Bom dia a todos. Uma excelência.